Posso-te fazer uma pergunta? Eu ando a pensar nisto há algum tempo e eu gostava que vivêssemos juntas porque eu gostava de passar mais tempo contigo aliás, eu gostava de estar sempre contigo ouvi-me uma voz depois de chamar-me comecei a ouvir aquele ruído mas mais alto tinha-me a fazer ideia de como alto era é uma pessoa, uma mulher que mulher? você está aqui dentro da minha cabeça sai! sai daqui! sai daqui! sai daqui! sai! achas que se pode morrer num sonho?